Ó, esporte é resistência, fôlego e agilidade e também usar muito a cabeça, mas usar muito, né? Nesse caso aí, ó, o xadrez é destaque, uma garotada, tem uma menina de 13 anos, gente, que é ouro e agora vai representar o Brasil em uma competição internacional. Dedicação, determinação, disciplina. Essas três qualidades estão levando a enxadrista Amanda de apenas 13 anos bem longe. A cerca de 1.490 quilômetros daqui de Cuiabá, ela vai para a Assunção, capital do Paraguai. Fazer o quê? Representar o Brasil nos Jogos Escolares Sul-Americanos no fim deste ano. Amanda foi campeã em xadrez nos Jogos Escolares da Juventude em Fortaleza. Eu tive que ter um preparo psicológico, também um preparo mais forte de treinamento, tive que treinar com um mestre, um mestre de xadrez. As medalhas e os troféus que ela já venceu desde os oito anos de idade mostram que ser campeã não é novidade. E tudo isso começou de maneira despretensiosa. A partir do momento que a Amanda se interessou pelo xadrez e começou a participar de alguns torneios e se destacou nos torneios municipais, a gente percebeu a necessidade de melhorar o nível de conhecimento dela. Buscamos literaturas, material na internet, compramos muitos livros e com isso a gente foi melhorando o nível dela e aperfeiçoando também os treinamentos. Pegando algumas dicas com alguns amigos nossos de como fazer um bom treinamento, a gente foi aplicando isso de forma meio que caseira, mas acabou que dando certo. Com oito anos ficou muito claro que ela tinha um potencial muito grande e eu via que ela tinha um diferencial entre outras crianças da mesma idade. Então eu falei, essa menina tem futuro. Os anos passaram, a Amanda cresceu e se politizou. Hoje é deputada mirim com o projeto e tudo. O meu projeto é de incluir o xadrez na matriz curricular, porque eu sei o quanto o xadrez me beneficiou no estudo. Eu queria compartilhar isso com as outras crianças, que ela pudesse ter a mesma oportunidade que eu tive. Representar o Brasil e Mato Grosso em torneio internacional é um grande passo para uma menina tão jovem. É uma grande etapa, foi uma grande conquista para mim.